Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aproveitaram o final de semana? Fizeram as tarefinhas da nossa semana passada? Olha só! Hoje, nós vamos dar início cantando a nossa musiquinha que nós cantávamos sempre na nossa sala. Quem lembra da nossa musiquinha? Vamos lá! Quem estudava pela manhã, quem estuda pela manhã, nós costumamos cantar assim. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia, coleguinha, como vai? Durante a tarde, nós cantamos como? Boa tarde, coleguinha, como vai? Boa tarde, coleguinha, como vai? Como nós estamos nesse novo sistema, nós vamos cantar à noite. Vamos lá? Todo mundo cantando com o tia? Boa noite, coleguinha, como vai? Boa noite, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, boa noite, boa noite! Olha só o que a tia trouxe hoje. Hoje, a tia escolheu cantar duas musiquinhas para vocês, tá certo? Olha a nossa caixinha. Vocês gostam muito dessa caixinha, não é? Porque é uma caixinha surpresa musical. Então, tia, vai pegar aqui, ó. Primeira figurinha é a imagem do gatinho. Vamos cantar a musiquinha do gatinho? Vamos lá? O meu gatinho, quando acordou Tomou o meu leitinho Tomou todinho, nada deixou Mamãe ficou zangada e me castigou Se eu puxar as minhas orelhinhas Eu vou ficar igual uma macaquinha Se eu puxar os meus olhinhos Eu vou ficar igual a um chinesinho Se eu puxar o meu narizinho Eu vou ficar igual a um pinoquinho Se eu puxar a minha boquinha Eu vou ficar igual a uma janelinha Que abre e fecha Que abre e fecha Que abre e fecha Que abre e fecha Vamos para a próxima musiquinha? É a música do jacaré Vamos cantar a música do jacaré? Vocês já lembram ainda? Jacaré foi à cidade Mas não tinha o que comprar Comprou uma cadeira velha Para a comadre se sentar A comadre se sentou A cadeira esborrachou Jacaré ficou chorando O dinheiro que gastou E aí, gostaram desse momento? Lembre-se de quando for cantar As nossas musiquinhas ficarem de pé Para a gente fazer os movimentos Está certo? Agora, dando início A nossa aula de linguagem Nós vamos, ó Preparem-se logo Peguem, ó O livro de linguagem Porque é hoje que nós vamos Utilizar a linguagem Certo? E vamos continuar com A consoante F E sua família silábica Tá bom? Vamos para uma leitura Muito legal Que eu preparo aqui Olha só a nossa leitura Nosso quadro está lindo Não está? Bem colorido E vamos iniciar Mostrando A consoante F Bastão Maiúscula e minúscula E a cursiva Aquela que nós costumamos usar Maiúscula e minúscula Tá certo? Aqui nós encontramos As imagens E as palavras Que se iniciam com cada Formia silábica Tá certo? Aqui, ó Fada O nome fada Está colorido Com a primeira A primeira sílaba Com Fá Elas estão na ordem Estão na ordem Tá certo? Então, Fá Fá de fada Aqui nós estamos vendo O feijão Família inicial silábica É fé Fé de feijão Aqui, ó Estamos vendo Figo Figo é uma frutinha, né? Então, sílaba inicial Fí Aqui, ó Pintadinho Fí de figo Aqui a imagem da folha Fó Tá vendo? Fó de folha Aqui a imagem do fusca Fú Fú de fusca Tá vendo como é simples? Agora Tia trouxe também Umas palavrinhas aqui Para fazer leitura juntos Tia vai mostrar para vocês Como tia fazia lá na salinha Aqui na nossa salinha Tá certo? Mostrando sempre A sílaba Que vai ser lida Vamos lá Com calma Tá bom? E pausadamente Aqui a primeira palavrinha Vamos lá Vamos lá B Fé De novo Vamos lá Com tia B Fé Agora um pouco rápido Vamos lá B Fé B Fé Muito bem Segunda palavrinha Fé 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 A-da, novamente, a-fi-a-da, afiada, 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 muito bem. Próxima palavrinha, fa-cão, de novo. Fa-cão, fa-cão, a próxima, vamos lá, fé-i-o, de novo, fé-i-o, pronto? A palavrinha aqui de baixo, vamos lá, fo-cá, de novo, fo-cá, fo-cá. Aqui, fi-i-o, de novo, fi-i-o, fi-i-o, muito bem. Próxima palavrinha, vamos lá, ca-fé, de novo. Aqui, a próxima palavrinha, fo-fó-cá, fo-fó-cá. Aqui, a última palavrinha, fa-da, de novo. Fa-da, fa-da, muito bem. Não está fácil essa leitura? Por que, Evandra, está fácil? Porque são sílabas que nós já estudamos antes, das consonantes que nós vimos. Foram B, C, D e agora F, tá certo? Lembram da apostila de leitura que a Tia mandou para vocês. Pronto, vocês podem estar utilizando ela também para a leitura, tá certo? Agora, vamos para outras figuras que a Tia trouxe aqui. Outra forma de leitura. Como é, Tia, manda essa forma de leitura? Tia trouxe aqui, ó, os padrões silagos também, da consonante F, trouxe a imagem e trouxe os objetos para que vocês possam reconhecê-los, tá certo? Vamos lá, Tia. Ó, primeira é Fá, certo? Aqui temos o Fá maiúsculo, Fá minúsculo, a imagem e o nome da imagem, tá certo? E aqui tem o objeto igual que a Tia trouxe para vocês. Aqui nós estamos vendo a sílaba da consonante F, então a sílaba é Fá. Fá, Fá maiúsculo, aquele Fá que nós escrevemos, não é? O F que nós escrevemos, nome de lugares, cidades e pessoas. Então, ó, Fá, Fá, a faca e aqui tem o nome faca. Esse nome, estão vendo que está pintado, por que o termo de estar pintado? Está pintado, para que a gente possa prestar, nós possamos prestar atenção na sílaba inicial, tá certo? Para que possamos prestar atenção. Fá, Fá de quê? Fá de faca, olha aqui. Fá de faca, tá certo? Próxima, vamos lá. Próxima, temos aqui, ó, F maiúsculo com a vogal E, Fé, e aqui o minúsculo, certo? Fé, temos o ferro e a palavrinha ferro, tá certo? Ferro, ferro. A sílaba inicial da palavra ferro é o fé, fé. O ferro de Evandra, cadê? Está aqui, certo? Aquele utensílio que a mamãe usa para assar roupa. Presta atenção, a criança não pode mexer no ferro, porque ele está, ele tem que ser ligado na energia, e é muito perigoso, tá bom? Então, pegue para a mamãe mostrar aí a vocês, mas não pode colocar ele na energia, tá certo? Temos aqui, ó, agora, FI, está mostrando a consomante F maiúsculo com a vogal I, FI, e aqui o minúsculo, FI maiúsculo, FI minúsculo. Aqui estamos vendo FIO, FIO, e aqui a palavrinha FIO com a sílaba inicial pintada de amarelo, FI, FI de FIO, FIO. FIO, aqui o FIO, tá certo? Também não pode mexer, tá bom, gente? Só com a ajuda do papai e da mamãe, para mostrar a vocês, só para vocês identificarem os objetos. Próxima. Aqui. O F maiúsculo com a vogal O. FO, o F minúsculo com a vogal O. FO, FO de quê? FO de FOTO, gente, FO-TO. A foto da família, a foto do seu animal, onde a gente chega, a gente percebe que tem muitas fotos, né? Dos lugares, das paisagens, vocês têm foto aí, né? Peça uma coisa para ver as fotos de vocês. E aqui a palavrinha FOTO, com a sílaba inicial pintada, que é o FO, FO de FOTO. FOTO, aqui que tem uma foto, uma família muito linda, tá certo? FO de FOTO. Próxima é FU. Consoante, F maiúsculo com a vogal U. E aqui o F minúsculo com a vogal U. FU. FU. FU de quê, Tia Evandra? Vocês viram que tinha mostrado o FUNIL. FUNIL é aquele objeto que nós usamos para colocar o líquido em uma garrafa. Tá certo? Para que ele não derrame. FUNIL. Tá vendo o FUNIL? Então, FU de FUNIL. Início da palavra, sílaba FU, certo? FU de FUNIL. O próximo. GARRAFÃO. Aqui temos uma imagem de GARRAFÃO. E a sílaba é FÃO. FÃO. FÃO de quê? De GARRAFÃO. Mas, TIA, o FÃO não está no início da palavra. Não. FÃO não pode vir no início da palavra. Tá certo? Nós não podemos iniciar nenhuma palavra com BÃO, SCÃO, DÃO, FÃO. Não. Palavras que tem A, O, TIO, elas só podem ser escritas no final. Por isso que Tietôndra não colocou o FÃO maiúsculo, porque ele não existe. Tá bom? Ele não pode ser iniciado palavras com FÃO. Tá certo? Só no final. Por isso que aqui só tem minúsculo. Então, GARRAFÃO. FÃO de que, gente? De GARRAFÃO. Ó, o GARRAFÃO, aquele GARRAFÃO que vocês também devem ter em casa, né? Que é de colocar água mineral. GARRAFÃO de água mineral. Certo? Gostaram da nossa leitura? Dos nossos objetos hoje? Da nossa leitura no quadro? Bem colorida, bem bonita. Agora, vamos para o livro de linguagem que eu pedi no início do vídeo para que vocês pudessem pegar aí para a gente fazer a nossa tarefinha, tá certo? Vamos lá para a explicação. Vamos abrir o nosso livro de linguagem na página 40. Na página 40, que é a continuação, tá certo? Aqui, continuação da nossa tarefinha. Vamos lá? Aqui, ó. Pinte e copie a sílaba que falta em cada palavra. Depois, escreva a palavra. Então, vamos prestar atenção na imagem. Devemos prestar muita atenção na imagem. A imagem é o quê? É uma faca. Então, aqui só tem a sílaba final. Qual a sílaba inicial que está faltando? Vamos falar o nome da imagem com o dia. FACA. FACA. Então, qual a sílaba inicial que está faltando? FA, FE, FI, FO ou FU. Então, FALE, o nome da imagem. Procurem aqui o FA, PINTE, o FA. Copie aqui embaixo o FA para juntar com o CA. Então, vai ficar FA, CA. E aqui embaixo, nesse quadril, você vai ter que escrever o nome FA, tá certo? Aqui, a próxima imagem é FI, TA. FI, TA. Fala com o dia. Repete o que o dia está falando. FI, TA. Então, vamos aqui colorir, pintar. A sílaba inicial da palavra FI, TA. Qual é a sílaba inicial que está faltando, gente? FI. Muito bem. Então, PINTE o FI. Coloca o FI aqui, escreve a sílaba FI aqui. E aqui embaixo, você vai repetir a palavra que está em cima, que formou. Que formou a palavra FI, TA. Certo? Aqui, qual a imagem? Fala em nome da imagem, tá certo? É importante você falar o nome da imagem para você saber qual a sílaba inicial que está faltando. Vamos lá? FOGÃO. FOGÃO. Qual a sílaba que está faltando, gente? Muito bem. E o FO? Então, cadê o FO? Aqui, ó. PINTA o FO. E coloca ele aqui, ó. Nessa linha, para completar a palavrinha FOGÃO. Vamos lá? Coloquem aqui. PINTA. Coloca o FO aqui. LE. FOGÃO. E escreve o nome FOGÃO aqui. Certo? Próxima imagem, qual é? FOCA. Muito bem. FOCA. Vamos falando bem forte. FOCA. Qual a sílaba inicial que está faltando? Muito bem. FO. Então, vamos procurar o FO. Ele está aqui. Vamos fazer o que agora? pintar essa sílaba. PINTA o FO. Vamos escrever agora o FO aqui, ó. Nessa linha. E vamos ler. Vamos juntar. FOCA. Feito isso, você vai fazer o que agora? Escrever o nome FOCA. Igualzinho que você fez aqui. Não é simples? Super fácil. É só prestar atenção. Tá bom? O de baixo. Ouça o nome de algumas pessoas e ligue os nomes que têm a mesma sílaba inicial. Preste atenção que nós estamos trabalhando a sílaba inicial aqui. O nome dessa mulher. Olha que linda. Morena nos cabelos cacheados. O nome dela é FATIMA. FATIMA. Muito bem. FATIMA. Vamos procurar uma pessoa que tenha o nome, que comece, que a sílaba inicial seja FÁ. Porque a sílaba inicial do nome FATIMA é FÁ. Cadê aqui desse lado? Uma pessoa que comece com a sílaba inicial FÁ. Acharam? Muito bem. É esse aqui, não é? FÁBIO. FATIMA. FÁBIO. Achou, você vai ligar FATIMA para FÁBIO. Aqui embaixo, o nome desse rapaz que está fazendo o exercício. O nome dele é FÉ-LIPE. FÉ-LIPE. Repete aí, repete. FÉ-LIPE. FÉ-LIPE começa com a sílaba inicial FÉ. Qual gente? Repetindo. FÉ. FÉ de FELIPE. Qual dos dois aqui tem a sílaba inicial FÉ? Aqui. Vamos ler com o tia. FÉ-LI-CIA. Vamos lá. FÉ-LI-CIA. FÉ-LI-CIA também começa com a sílaba inicial FÉ. Tá bom? Feito essa página, nós vamos virar para a página 41. Super simples. Tá bom? Vamos lá. Circule a primeira sílaba da palavra e destaque, que é essa aqui. Depois, copie a palavra. Então, o que nós vamos fazer? Circular a primeira sílaba. Lembre-se que nós estamos trabalhando. Sílaba da consola TIEF. Então, qual a primeira sílaba da consola TIEF? Da palavrinha FÓGO. Qual é a primeira sílaba da palavrinha FÓGO? FÓ. Muito bem. Então, nós vamos fazer o quê? Circular apenas o FÓ. que é a sílaba inicial da palavra FÓGO. Circular, nós vamos fazer o quê agora? Escrever a palavrinha FÓGO aqui. FÓGO. Vamos escrever ela aqui. Depois, circule as sílabas que completam o nome de cada uma figura. Não é fácil? Super fácil, né, gente? Então, a primeira imagem. Lembra o que a tia falou? Que para a gente saber qual é a sílaba que está faltando, nós temos que falar o nome da imagem. Qual o nome dessa imagem aqui? FÓGO. Muito bem. FÓGO. Agora, FÓ. Tia, FÓ é o F e o O. Muito bem. Procura aqui. Vamos circular o FÓ e escrever o FÓ aqui. Vai juntar. FÓGO. Fez. Tá ótimo. Preste atenção nas letrinhas, tá certo? Bem caprichadas, muito lindas. Próxima figura. Qual é? FOCA. FOCA. Como é que eu escrevo FO? Porque o C já tem aqui. Como é que eu escrevo FO? FO é F e O. Então, nós vamos circular o FO e escrevê-lo aqui. E vamos juntar para ler. FOCA. Não esqueça de fazer a leitura. Tá certo? É super importante. Próxima imagem. FACA. FACA. Vamos falar forte para a gente saber. Qual sílaba está faltando? FACA. Então, o C já está aqui. Está faltando o FA. Como escreve o FA, tia? Como é o FA? F-A. Então, vamos procurar o F e o A. Circular e escrevê-lo aqui. Juntar e fazer a leitura. FACA. Muito bem. Próxima imagem. FI-VELA. O que é FI-VELA, tia? FI-VELA é o que faz com que segure o nosso cinto. Está certo? Essa está assim aqui. Está bom? Essa aqui é a FI-VELA que tem o nosso cinto. Que usamos para fechá-lo. Então, FI-VELA. FI. FI-VELA. A sílaba inicial é FI. Como é que eu escrevo FI? FI. Vamos procurar o FI aqui. Circular o FI. Escrever o FI aqui na linha. E ler. FI-VELA. Certo? Fez a nossa tarefinha. Nós vamos para a nossa apostila. Porque nós não podemos esquecer. Como a tia falou na aula passada. Nós devemos fazer como se nós estivéssemos na escola. Toda a rotina. Faz a leitura. Pede para o papai, a mamãe ou algum adulto que estiver lhe auxiliando na leitura. Colocar a data que você realizou a tarefinha. Colocar a assinatura dele. E não deixe de fazer nem o processo que nós costumávamos fazer aqui na sala. Está certo? Aqui, ó. Leitura da consola que F. Na página 6. Ó. Temos a família silábica da consola que F. Maiúsculo. Temos ele em minúsculo. Algumas palavras com que já mostrou para vocês. A imagem que podemos pintar. E aqui, ó. Tem a data. A assinatura do professor. A assinatura do responsável. Está certo? Feito toda essa tarefinha. Fiquem na paz. Até a próxima aula. E até amanhã. Beijos. Tchau, gente. Tchau, gente.